Olá queridos, que bom que estamos juntos aqui no Essência Familiar e a vida é essa arte de a gente saber viver bem, conviver, construir relações saudáveis e com muito afeto e demonstrar esse afeto. Padre Dalton, no nosso quadro hoje, vamos falar um pouco sobre carência afetiva, pensando assim ó, e carência afetiva entre os cônjuges, mas pensando assim, de repente aquela mulher que diz, mas eu faço tanto pelo meu marido, eu demonstro isso, eu tenho essa atitude de carinho, não recebo isso, ou vice-versa também, um maridão aí que daqui a pouco, olha, mas eu trato minha esposa assim e eu queria ter esse retorno, não é isso que está acontecendo, então como que a gente lida com essa carência afetiva? Carência? Nós somos todos carentes. A carência afetiva da vida pela simples razão que nós somos incompletos e sonhamos com uma certa completude. Nós somos infinitos e sonhamos com o infinito. Nós somos frágeis e sonhamos com ser fortes. Falta alguma coisa. Sempre. Há sempre um vazio. E a experiência fundamental do desejo imenso de amar, As pessoas podem se casar para buscar certa completude. Mas, a questão toda é, durante o tempo dos namoros, Até chegar a um namoro, Durante o tempo todo de noivado, Para poder chegar ao sacramento do matrimônio, Ele e ela deviam saber assim, Eu tenho para oferecer isso E preciso receber isso Eu tenho limites para isso E você me ajuda a me resgatar Essa conversa bem clara vai ser importante para depois Para ninguém fazer do casamento uma escora Ninguém vai para uma experiência amorosa de casados Apenas para receber Se não, você esgota o outro Você fica longe da reciprocidade Você fica distante da verdade amorosa Você quer receber idealizadamente um casamento E se não confronta Os dois vão, cada um com um sonho diferente de casado Não vai dar certo Não vai dar certo Agora, é importante a pessoa No seu processo evolutivo Amoroso De aprender A dar Dar é leva E saber receber sublima Esse caminho De reciprocidade E não de sugar o outro De que lado for De ele ou dela Nesses dados Existem casamentos Cuja estrutura É um amor de enfermeiro Como é isso? Um quer tomar conta do outro Mas como lidar com essa carencialidade? A fé entra aí Dentro do desejo do infinito Existe alguém Que me potencia Porque o amor Dizia Para a pessoa amada Se depender de mim Pelo amor que eu tenho Você não morre Mas ele não pode falar isso Só Deus pode dizer Porque eu te amo A morte não te derruba Eu te quero junto de mim Essa experiência Cria Entre as pessoas humanas Essa capacidade De crescimento De evolução Permanente Que na linguagem comum Chama assim Autoestima Resiliência E supõe garra Que falta muita gente Dentro dessa sociedade Do cansaço Ou do excesso Falta garra Falta persistência Na linguagem da fé Falta perseverança No bem Na conquista de Forças criadoras Que nós chamamos de virtudes E que na linguagem Psicológica Antropológica A gente chama de resiliência Eu saio sempre mais forte Dos embates da vida Porque eu sou sujeito Eu não aceito A dependência A escravidão Eu quero partilhar E essa partilha É um sujeito Que tem um ideal Que vai dar certo Mas é próprio do casamento Sonhar junto Um projeto de vida Nós não vamos Para viver O Deus dará Nós vamos criando metas Até que A curto prazo A médio prazo A longo prazo E vamos avançando Pelos longos da vida Essa história Vai se complicar Daqui a pouco Quando essa geração Tem alguns aí Que vão viver Essa geração De cem anos Já pensou? Oitenta anos casados? É preciso de uma qualidade Humana Para permanecer assim Mas Deus não deixa De ser Deus Porque Ele espera Nós temos que saber Esperar Nós temos que Compreender Que sempre Eu Pessoa única Que Deus criou Que não tem Ninguém igual No mundo Existe uma solidão Que é minha Existe uma carência Em mim Existe em mim Um vazio Que só Deus pode preencher E é bom a gente Ter certeza De tudo isso Né Padre D'Alto Para que a gente Exatamente Não se crie Tantas expectativas Depositemos E às vezes até Jogamos isso Na outra pessoa E lógico Que isso não vai dar certo Vai gerar uma frustração E outras tantas carências Poderão aparecer Né? Porque dizer assim Você é o amor Da minha vida Não Você vai se tornando O amor Da minha vida A reconquista A admiração A sedução Tem que continuar Senão Um cansa do outro E o outro Cria a indiferença E aí O intruso A gente expulsa Ou cai fora A força Da carência É levar O casal A desejar A presença A presença Do outro Sempre Que seja Esse nosso ideal Até porque Afetividade Padre D'Alto Me lembro De um dos nossos Retiros E o senhor Um grande pregador Eu me lembro De uma das suas Reflexões Das suas falas Quando você dizia Que afetividade É exatamente isso Eu afeto As coisas Eu toco As coisas E elas também Me tocam Elas também Me afetam Afetividade Eu sou afetado Você quer Você quer ser afetado Mais claro Do que conviver Com uma pessoa E nós convivemos Em comunidade Nós somos sempre Afetados O tempo todo Agora Eu faço disso Uma partilha Uma alegria Um crescimento Eu faço disso Um aborrecimento Agora Uma coisa É certa Por detrás De cada membro Do casal Aborrecido Tem um eu Desconhecido Rezo conosco Então Padre D'Alto Para que a gente Possa Se conhecer melhor Deus Que tem tanto afeto Pela criatura humana Ele nos abençoe Quando penso em afeto Eu penso em Jesus Uma história afetiva Profunda Uma doação Plena E uma paciência Infinita Para educar Os seus discípulos Então Jesus No mistério Da vida terrena Que abriste Para nós Os caminhos De alegria Partilha Ternura Serenidade Como que viveste Nas horas De sofrimento E instituíste Para nós Na véspera Do futuro Que se desenhava Iminente Da crucificação Reuniste Para uma ceia Para uma despedida E deixaste Uma lembrança Que a vida De cada casal A cada ano Que termina É uma memória Eucarística A ser cultivada E repetida Em lembrança Do teu amor Amém Amém Cultive essa memória Eucarística E no seu lar No relacionamento De vocês Viu Queridos casais E celebrem O amor Cada etapa Cada fase Cada idade Assim também Nos lembra O Papa Francisco No bonito documento Para as famílias Sobre a alegria Do amor Que Jesus Que viveu Plenamente Os afetos Lá no lar De Nazaré Com Maria Com José Possa nos abençoar E que José e Maria Abençoe a todos os casais Valeu minha gente Que maravilha Muito obrigado Viu Padre D'Alto Irmão Alain Por sempre nos ensinar Um pouco mais Sobre a vida E a nossa essência familiar E como é importante A gente ser educado Para os nossos sentimentos Às vezes nós não somos educados Para os nossos sentimentos Nossas emoções E precisamos compreender isso Por isso Bem orientação Ter uma boa orientação Conversar Ser aberto Com quem a gente ama Porque nós somos seres afetivos Ou seja Nós nos afetamos Somos seres em relação Então eu afeto O outro O outro me afeta E o que isso representa Nas nossas relações Inter-humanas Nas nossas relações As relações familiares Então tomar consciência disso E dar nome Aos sentimentos As emoções É importante Para a gente continuar A nossa caminhada Com tranquilidade Com paz Com muita fé Por isso O Padre D'Alto Irmão Alain Vem trazer bem Estes temas E hoje falando Um pouquinho mais Sobre esta emoção Este sentimento nosso Que nós temos E somos afetados Uns pelos outros Porque nós nos relacionamos É verdade Nós precisamos conhecer Conhecer os nossos sentimentos Conhecer a nós mesmos Como assim você vai entrar Numa relação sem se conhecer Não é? Conheça Conhece-te a ti mesmo E aí você vai partir Para um bom relacionamento Que Deus abençoe Todos aqueles que estão aí Vivendo um tempo do namoro O noivado Não é? Até mesmo o casamento Que vocês possam identificar Sempre e pedir A presença de Deus E nós agradecemos Porque na família dos devotos Nós sentimos O quanto fazemos Parte de um projeto de Deus O quanto somos família Porque rezamos uns pelos outros Porque nos momentos difíceis Nós estamos aqui Olha, com esperança Dando as mãos E caminhando Sempre Porque Nossa Senhora Caminha conosco E eu quero dizer para você Que neste mês Você não vai receber A sua revista de Aparecida De maneira física Mas você vai receber Assim como eu já recebi em casa Aqui, olha Um encarte bonito Da nossa família Que tem a oração Pela santidade E aqui, olha Você vai ver A carta de Dom Orlando Brandes Deixa eu abrir para mostrar Porque ele ama a nossa família Faz questão De escrever sempre para nós Aqui tem também ali Logo em cima O adesivo Do calendário Da jornada bíblica E abrindo mais Um pouquinho aqui, olha Você vai conferir então O QR Code Que vai dar acesso A sua revista De maneira online Digital Você vai então Acessar os conteúdos Preparados com carinho Para você Está aqui, olha Cadê? Está bem aqui Olha, você pode Apontar a câmera Do seu celular E ter acesso então A esses conteúdos Tão bonitos Falando sobre o Santuário Nacional Palavra do Reitor Falando do nosso projeto Jornada Bíblica Não é padre? Isso mesmo Então nós convidamos você A acessar e fazer parte Da nossa família sempre Nos ajudando a manter A casa da mãe Nos ajudando a cuidar Das obras sociais Dos projetos tão bonitos Que transformam a vida De muita gente Se você ainda não faz parte Da nossa família Ligue agora 0300 210 1210 E passe a nos ajudar 11º mês do ano Muitas conquistas Já tivemos até aqui Mas eu tenho certeza Que temos muito ainda A realizar Em família Isso mesmo Por isso muito obrigado Por sua generosidade Você que já fez A sua doação Neste mês Nosso dia E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto